Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos ver um pouquinho, relembrar, né, sobre a sílaba tônica. Gente, sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Toda palavra tem uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba mais forte. Independente se essa sílaba tem acento gráfico ou não, tá? Então, nós vamos ver aí a primeira sílaba, chamada de oxítona. As palavras que a sílaba é oxítona é a palavra que tem a última sílaba mais forte. Então, por exemplo, jacaré, uré é a última sílaba e é a sílaba mais forte da palavra. Aqui tem acento gráfico, mas pode ter uma palavra que tem a sílaba mais forte na última posição e não leva acento. E mesmo assim, ela continua sendo oxítona. Então, nós temos sofá, café e paletó, tá? Todas essas palavras aqui são oxítonas. Por quê? Porque tem a sílaba mais forte na última sílaba, tá? Como a gente começa a contar, sempre de trás pra frente. Então, última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Então, vamos ver a segunda aí, que é a paroxítona. São palavras em que a sílaba tônica é a penúltima, ou seja, a sílaba mais forte é a penúltima, tá? E nem todas as palavras paroxítonas também são acentuadas, assim também como as oxítonas. Então, nós temos aqui tórax. Então, última sílaba, penúltima sílaba. Então, paroxítona. Álbum, última sílaba, penúltima sílaba. E lápis, última sílaba, penúltima sílaba mais forte. Bíceps, a mesma coisa. Última sílaba, penúltima sílaba é a mais forte. Ela é chamada de paroxítona. E por último, temos aí a proparoxítona. É a palavra em que a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Então, a sílaba mais forte aqui é a antepenúltima. E diferente das outras, toda palavra que for proparoxítona, ela é acentuada graficamente. Então, árvore. Então, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba mais forte. Proparoxítona, acento gráfico. Matemática. Última, penúltima e antepenúltima. Leva acento também proparoxítona. Príncipe. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Proparoxítona. Proparoxítona. E óculos, última, penúltima, antepenúltima, acento no ó, proparoxítona. Tá? Então, toda palavra proparoxítona é acentuada. Diferente da oxítona e da paroxítona, que não necessariamente leva acento gráfico. Tá? Então, agora pra ver se vocês realmente entenderam. Bom, vocês vão fazer essa atividade aqui no caderno de português. Depois de copiar a matéria no caderno, tá? Que eu quero que vocês copiem essa matéria no caderno de português. Vocês vão fazer também essa atividade. Vocês vão separar as sílabas e classificar quanto a tonicidade. O que é classificar quanto a tonicidade? É dizer se é paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Então, vai separar parabéns e classificar café, cama. Ó, pode notar que vai ter aqui palavras que não têm acento, mas que vocês acham também a sílaba tônica. Basta chamar a palavra e aí a sílaba que for mais forte é a que vocês vão classificar. Matemática, tática, pastel e felicidade. Tá? Então, caso tenha dúvida, onde está a sílaba mais forte? Grite a palavra, chame a palavra e aí você vai perceber, nesse momento, qual é a sílaba mais forte. E assim, vai conseguir fazer a classificação. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer a correção das atividades do nosso livro, na nossa postilha de português, caderno 2. Então, na aula passada, eu pedi que vocês fizessem aí as páginas 10 e 11, né, de tarefa, que está no caderno 2, da postila de português, e que era também relacionada à sílaba tônica, né, que é uma matéria que vocês já tinham visto aí o ano passado. Então, leia o texto no quadro a seguir e distribua as palavras destacadas de acordo com a posição da sílaba tônica acentuada ou não. Então, as atrações são divididas por etapas, passando pelo início da matéria, o sistema solar e a formação das placas tectônicas. Então, nós temos de oxítonas, atrações, solar, formação. Por quê? Na última sílaba, né, é a sílaba tônica. Para oxítonas, divididas, etapas, passando, início, matéria, sistema e placas. Por quê? A sílaba tônica está na penúltima sílaba. E, por último, só tectônicas, que é para paroxítona, porque tem a antepenúltima sílaba mais forte. Então, copie do quadro anterior as duas palavras paroxítonas que receberam acento gráfico e separe as em sílabas. Então, início, nós temos aí início, é uma palavra trisílaba, e matéria, que também é trisílaba, e todas essas duas são paroxítonas acentuadas. Agora, observe essas palavras, patrimônio, domínio, consequências, fósseis, espécies, experiência, escritório, água e notícia. Separe essas palavras em sílabas e identifique o que elas têm em comum. Então, deixa eu diminuir aqui, para que vocês possam ver direitinho. Temos aí, patrimônio, domínio, consequência, fósseis, espécie, experiência, escritório, água e notícia. Né, gente? O que elas têm em comum? Todas elas são paroxítonas acentuadas. Então, o que tem em comum é isso. São paroxítonas e todas levam acento gráfico. Com base em sua resposta à questão anterior, complete a primeira regra de acentuação das paroxítonas. São acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em ditongos, seguidos ou não de S. E aí, eu pedi a página 11 também, que tem aí o jogo rápido. Leia as seguintes frases. Para completar o passeio inesquecível, foi montada uma exposição, tudo sustentável. Agora, eu copie desses trechos as palavras paroxítonas acentuadas, identificando o que elas têm em comum. Inesquecível e sustentável, e elas terminam com a letra L. Né, isso que elas têm em comum, a letra L. Leia as palavras do quadro a seguir e contorne apenas aquelas que são paroxítonas. Depois escreva o que essas palavras têm em comum. Pólen, paroxítona, porque o acento e a sílaba tônica é a penúltima. Caráter, a mesma coisa, penúltima sílaba. E tórax também, a penúltima sílaba é acentuada e é a tônica. Então, são paroxítonas as palavras pólen, tórax e caráter e todas elas são acentuadas. Releia essa resposta que você deu à questão anterior e complete a segunda regra de acentuação das paroxítonas. São acentuadas graficamente as palavras paroxítonas, terminadas em L, N, X e R. Tá bom? Então, todas essas são acentuadas. Então, essas foram as correções das páginas 10 e 11 do caderno 2 da apostila de português. Agora, como tarefa, peço que vocês façam aí a página 12 aqui do caderno 2, dando continuidade à nossa atividade. Tá? E vamos corrigir simultaneamente na aula do Zoom, que eu vou enviar para vocês na aula de segunda-feira. Então, nós vamos ter uma aula simultânea aí para fazer a correção da página 12, que eu estou passando de tarefa para vocês agora. Tá bom? Então, até lá. Fiquem com Deus. Tchau.